Fetice Funaná menina, é Fetice Funaná Fetice Funaná crioula, é Fetice Funaná fazer o criado Fetice Funaná menina, é Fetice Funaná Fetice Funaná crioula, é Fetice Funaná fazer o criado A dorada não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio Sem querer ser o contrário O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio Mas eu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio O bumbum na nana e tu não sabe, é feliz que não fazê-lo frio Diz pela terceira baguete Primeira vez, não passa a sá 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 Oi, o dono escadeirou, escadeirou, escadeirou Oi, o dono escadeirou, escadeirou Oi, o dono escadeirou, escadeirou, escadeirou Oi, o dono escadeirou, escadeirou, escadeirou Oi, o dono escadeirou, escadeirou Oi, o dono escadeirou, escadeirou Oi, dançã, escadeiru, escadeiru, escadeiru Oi, dançã, escadeiru, escadeiru Oi, dançã, escadeiru, escadeiru Oi, dançã, escadeiru, escadeiru, escadeiru Oi, dançã, escadeiru, escadeiru, escadeiru Faça barulho! Quer dizer que gostimos aqui a aldeia nova em peso Vamos! Será que ela está pensando em mim? Espero que sim! Vamos lá! Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Você está em mim Te vejo em cada rosto Não sou do meu olhar Não sou do meu pensar Está me deixando louco Quero ouvir, vai lá! Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sigo Será que chora para dormir? Estou ouvindo o meu grito Estou ouvindo o meu grito Estou ouvindo o meu grito Estou ouvindo o meu ar Tem fåio de amor Estou sozinho aqui, perdido na cidade Mas não sei aonde estou, carente deste amor Morrendo de saudade Mas no risco atacaram O sol já desperdou Não é o sono que me mora Pensar alguém que chora É bem assim que eu estou O que está em mim Te vejo em cada rosto Para o sol de mim olhar Não vejo o tempo pensar Na vida chora louco Quero ouvir Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir Ouvindo o meu grito Ouvindo o amor Será que está a pensar em mim Sim ou não Amanel, o que é que achas? Achas sim Beijinho, chapauza Beijinho, chapauza Olá Será que está pensando em mim, sentindo o que eu sinto? Será que chora para dormir, ouvindo o meu grito? Será que está pensando em mim, sentindo o que eu sinto? Será que chora para dormir, ouvindo o meu grito? Será que está pensando em mim, sentindo o que eu sinto? Será que chora para dormir, ouvindo o meu grito de amor? Será que está a pensar em mim? Eu me darei que sim, boa! Então, ex-pessoal, como é que estão? Tudo bem? Tudo bem? Olá! Obrigado por virem! Alô! Tudo bem? Olá! Estou a minha fã, cadê? Pois do roito! Ai, cara! Vamos lá, mais uma! Bora! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tio boa! E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vai chover amor, cinco dias sem parar E vai passar um furacão na nossa cama E vai chover amor, cinco dias sem parar E assim vai apanhar a nossa chama E vai chover amor, cinco dias sem parar 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 E ouvir a tua voz, ver ficar em condições E vai chover amor, cinco dias sem parar E vai chover amor, cinco dias sem parar E vai chover amor, cinco dias sem parar E assim vai apanhar a nossa chama E vai chover amor, cinco dias sem parar 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 E nem assim vai apagar A nossa chama Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, ficou de maixone Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, ficou de maixone Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, tenho mais vezes Contado e me ser novamente um menino E na hora do meu desespero Vou deitar com você Me perder, me abraça e me leve De volta pra casa Que me conte uma história bonita E me faça dormir Só queria ouvir sua voz E dizer um sorrido Aproveito o seu tempo Você ainda é um menino Apesar a distância e o tempo Eu não posso esquecer Tudo isso às vezes eu preciso escutar Eu não posso esquecer Quero ouvir Vai, vamos lá Oh Lady Laura, me leve pra casa Oh Lady Laura, me conte uma história Oh Lady Laura, me faça dormir Oh Lady Laura Oh Lady Laura, me leve pra casa Oh Lady Laura, me conte uma história Oh Lady Laura Oh Lady Laura E faça dormir Oh Lady Laura 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 A música está boa Diz que não precisa Viver sonhando tanto Que viveu a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez me canto Uma canção a mais pra você Quero ouvir Mas tem que ser assim Você de coração Contigo não precisa Tem que ser assim Desceu meu coração Um dia não precisa Mas tem que ser assim Nascer de coração Um dia não precisa Vem nascer assim Desceu meu coração Um dia não precisa Eu já sonhei com a vida Agora me dançar Agora me dançou Mas viver ao sonhar Com você Dando paz Um dia não precisa Como é que? Um dia não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Nada mais Tem que ser assim Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Desceu meu coração Contigo não precisa Ah, 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 ah Não diga não precisa Ah, 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 ah Diz que não precisa Que vem sombendo o santo Que viveu a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Uma canção Uma canção Uma canção Pra você Vamos Mas tem que ser assim Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Desceu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Não diga não precisa Ah, 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 ah Não diga não precisa Não diga não precisa Esta agora é para dedicar-lhe ao patrão e à sua equipa, que é sempre toda a noite. Acho que já foste. Não, não. Ainda tenho que conduzir até Zurique. Não dá. Agora, pessoal, quero ver toda a gente a dançar. Está combinado? Solta-te, liberta-te, abre as asas dos sonhos, tens um futuro para saborear. Vem aqui, bora! Solta-te, liberta-te, não há nada melhor do junto da dele poder acordar. Vem aqui, bora! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me pensar. Vou dar a noite, vou dar a noite, bora aí! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. É toda a noite, toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, sim ou não. Sem agradecer, não há nada melhor do junto da minha vida. Não há nada melhor do junto da minha vida. Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. É toda a noite, toda a noite. Vem aqui, bora lá! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. Toda a noite, toda a noite, bora aí! Então o pessoal da aldeia nova não vem dançar. Ai, ai, está tudo despedido. E os meus amigos além de james, o que é que se passa aí? Toda a gente a dançar, vai lá! Bora aí, toda a noite! Quando te perguntam se estás sozinha, Oh, Miguel, deixa eu ver isso tudo que vai dançar. Estão aqui a dizer. É uma verdade, toda a gente sabe Que o coração me é mentalidade. Vem aqui agora! Ou isso vem, sabe que tem Formigueiro que a gente tem A floreir, a chiqueir O corpo sempre a sorrir Esta noite, bora! Quero ouvir, bora! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. Toda a noite, toda a noite, quero ouvir! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. Toda a noite, toda a noite, bora! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. Toda a noite, toda a noite, vou beijar, vou dançar. Vou curtir até me cansar, toda a noite, toda a noite, vou dançar. Vou curtir umas mensagens. Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. Toda a noite, toda a noite, Deus com Miguel. Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. Toda a noite, toda a noite, vou beijar, vou dançar. Vou curtir até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou curtir até lhe cansar E toda noite, toda noite Ai, não sei se aguento toda noite Não, acho que assim você me mata Bora! Bora! Sábado na balada A galera que começou a dançar E só sua menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Opa! Bora! Ai, se eu te pego Vamos aí! Eu tava na balada A galera começou a dançar E só sua menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Vamos lá! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego É delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos aqui, bora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, assim você me mata Valeu, valeu Agora sim, agora sim, já tinha falado que eu lá por fora, mas não conhecia pessoalmente Agora você está fazendo uma brincadeira contigo Acho bem Isso é com o patrão, pá Quem é o patrão? Eu não sou Quem é o patrão? Então pessoal, quer dizer que amanhã vou cá estar novamente e vou ter uma companhia especial É ali o nosso amigo Miguel, uma salva de palmas para ele que hoje vem até cá Já estamos aqui a ultimar os preparativos para amanhã Amanhã vai ser uma noite grande Por isso não se esqueçam de vir até cá, está bem? É pá, se não houver sempre isto aqui ao pé da gente, não faz mal, a gente está tudo bem Então só mais uma, vai lá Ela dança com muita euforia 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 Africana, 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 vem dançar, vem rolar Essa noite vem matar a solidade Epa Africana Ela dança que zoa com muita eufonia Africana bonita, tão bem que zombar Ela dança que zoa com muita eufonia Africana bonita, tão bem que zombar Vem dançar por aí numa balda qualquer Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Vem dançar por aí numa balda qualquer Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar E esta noite vem matar as saudades Vamos lá Africana, Africana, Africana Vem rolar, vem dançar E esta noite vem matar as saudades Epa! Epa! Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar Esta noite vem matar as saudades Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar E esta noite vem matar as saudades Africana! Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar Esta noite vem matar a chora Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar Esta noite vem matar a chora Bora, vamos a mais uma, vamo lá Vamos 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 lá Mas a quilôta era assenhada Desconfiou na minha entrada E Camapé me chamou toda alegreada E Camapé me chamou toda alegreada Eu lhe sentei a doresa Sem saber mais o que fazer Pois o que eu queria Falar com ela Pois o que eu queria Falar com ela, viver com peça Como ela dá um passeio Como ela está no lugar Como ela valeu pra nada Como ela viver com peça Como ela dá um passeio Como ela está no lugar Como ela vai poder cantar Com ela viver com peça Como ela dá um passeio Como ela está no lugar Como ela vai poder cantar Com ela Eita, viver com peça Agora eu tenho que falar uma coisa Onde é que está a Dona Maria? Dona Maria Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Ela não tem filha? Deus, assim não dá, pá Assim não quero Só aquela ali ao fundo Só aquela senhora ao fundo Olha a gineca Ó Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha, Dona Maria Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga, o amor é pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Mas três dias que eu não dou eu não direi Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar tudo pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Que essa menina é um desejo no céu Vem na dona Maria, bora Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Que essa menina é um desejo no céu E Deus me trouxe uma fora oficina Ora! Vem na Guess Vem na Guess Parak Vem na Guess Vem na Guess Parak Me desculpa, tira aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, com o olho pra trás E na hora da lupela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descei no céu Vamos lá! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descei no céu Deus me deu o jogo fora o pincel Vá lá, Dona Maria! Ó Dani, qualquer dia eu volto Mas tens de ter uma garrapinha daquelas, está bem? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descei no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descei no céu Deus me deu o jogo fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Já tens a garrafa ou não, Dani? O Gil é que vai controlar isto Ó Gil, controla lá, igre-se Só vou aí quando houver a tal garrafa Agora vocês vão mostrar pra você Dona Maria, deixa eu devolver a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descei no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descei no céu Deus me deu o jogo fora o pincel Pronto, mais nada Dona Maria Deixa eu devolver a sua filha Tá um negócio enfeito, ok? Boa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu quero estar, mas traz o meu teu olhar E viajar nesse mundo que só nos meus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que eu não falo que a voz Pode-te entrever, mas se eu não ouvir agora é a não saber Vou marcar o meu corpo, abraça mais bela que triste de amor E por ter nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando é que estás, eu quero lá estar E vais perceber que o sol que te procuras sempre foi meu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu achei deixando fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu achei deixando fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente Eu quero estar, mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos meus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que eu não falo que a voz Pode-te entrever, mas se eu não ouvir agora é a não saber Vou marcar o meu corpo, abraça mais bela que triste de amor E por ter nos meus beijos que só nos meus olhos eu quero viver E quando é que estás, eu quero lá estar E vais perceber que o sol que te procuras sempre foi meu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu achei deixando fazer-te sorrir Eu achei deixando fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, sou teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu achei deixando fazer-te sorrir Eu achei deixando fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, sou teu Música Quero estar ao teu lado pra sempre Debaixa e deixa de fazer-te seguir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente O mundo nos chama de loucos Porque falamos sócios na rua Nos chamam loucos Porque voltamos trelas de fé Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração O mundo nos chama loucos Porque falamos sócios na rua Nos chamam loucos Porque voltamos trelas de fé Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Nunca muito não inventou palavras Para exprimir esse momento Mas nos salvá-lo em nosso amor A nossa felicidade e nossa alegria Até Deus subiu para nós Todos formaram nossa imagem No céu No céu Coração esborda pela boca Mas a minha voz fica louca Gritando, grita, te amo Gritando, grita, te amo O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo E me faz feliz O mundo nos chama loucos Porque falamos sócios na rua Nos chamam loucos Porque voltamos trelas de fé Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração O mundo nos chama loucos Porque falamos sócios na rua Nos chamam loucos Porque voltamos trelas de fé Nos chamam loucos O mundo nos chamam loucos Quando eu indico palavras Para exprimir esse momento Enche o sabor do nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria A cerveja vir pra nós, do nosso lado, nossa imagem No céu, no céu Coração me esporte pela boca, mas a minha voz fica louca E tanto me dá, te amo, e tanto me dá, te amo O nosso amor é lindo, o nosso amor é lindo, que me faz feliz O mundo nos chama loucos, porque falamos sódios na rua Nos chama loucos, 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 loucos O mundo nos chama loucos, porque falamos sódios na rua Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu Nos chama loucos, porque tanto lembro-me sem imagem Nos chama loucos, porque falamos sódios na rua Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu Nos chama loucos, porque tanto lembro-me sem imagem Nos chama loucos, porque tanto lembro-me sem imagem No coração, oh, 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 oh O mundo nos chama loucos! Lola, lola! Vou se apanhar um bocadinho de água. Bem, esta música agora vocês já todos conhecem, por isso é mesmo só ir dançar, tá bem? Vão lá então. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Como é que é, como é que é agora? Eu duvido que você não me ama, eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que os olhos não chamam por mim E acredito que a paixão morreu, acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido! Amém! 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 Amiga, meu amor, é assim Eu duvido É duvido Falou Você pode revirar o mundo O que não vai achar ninguém melhor do que eu O coração está me volta a cabeça Não me entende por que eu Tenho a sensação de estar perdendo Uma cena louca, um dia que me tentou Sinto que também está sofrido A mesma saudade, um beijo, um pau de amor Eu duvido Que você vai me amar Eu duvido Tocando nessa cama Eu duvido E seus jogos não te chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Bora O amor é um bichinho que roi, roi, roi Roi o coração da gente Doi, 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 doi Mas o amor é um bichinho Doi, doi, doi Doi o coração da gente Doi, 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 doi Mas se eu fosse o meu pedra Doi, 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 doi Quero o coração da gente Doi, 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 doi Doi, doi, doi Doi, doi, doi E vai fazer o quê? Vai acabar se matando O amor é um bichinho Doi, 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 doi Doi, doi, doi Doi, doi, doi Mas o amor é um bichinho Doi, 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 doi Doi, doi, doi Doi, doi, doi Doi, doi, doi Mas amore um risinho E oi, 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 oi O coração da gente E oi, oi, oi Mas amore um risinho E oi, 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 oi O coração da gente E oi, oi, oi Mas amore um risinho E oi, oi, oi O coração da gente E oi, oi, oi Mas amore um risinho E oi, oi, oi O coração da gente E oi, oi, oi Uau, amore um risinho Boa, boa Ora pessoal, então isto é bailarico Bailarico, é bailarico Tem que ter esta música E então quer ver toda a gente A dançar nesta Pode ser? Vai lá É mesmo bailarico à português Vai lá Vai lá só E a graça os montes O norte foi conhecer E naqueles montes Maravilhas eu fui ver O amor conheci A mulher com quem sonhei Com ela vivi Com ela vivi E não a esqueci bem Quero ouvir como é que é? Estou lá, lá Olhar transmontâne Oh, lá, lá Mulher minha paixão Oh, lá, lá Linda transmontâne Oh, lá, lá Mulher minha paixão Oh, lá, lá Olhar transmontâne Vamos lá Oh, lá, lá Mulher minha paixão Oh, lá, lá Linda transmontâne Oh, lá, lá Mulher minha paixão Oh, lá, lá Tudo vai lá Mulher minha paixão Oh, lá, lá, lá Mulher minha paixão Ninguém acredita Eu não tenho Eu não tenho Oh, lá, lá, lá Oh, lá, lá Linda transmontâne Oh, lá, lá Mulher minha paixão Oh, lá, lá Olha transmontâne Oh, lá, lá Oh, lá, lá Mulher minha paixão Oh, lá, lá Oh, lá, lá O que é que é bom lá? Oh lá lá, linda, trans montanã Oh lá lá, mulher do coração Não sei se é trans montanã, acho que é verão Bem, pode não ser trans montanã, mas pode ser verão É da Noé, é muito melhor Ah, pode ser lentejana Uau, parabéns, fica bonita, parabéns Oh lá lá, linda, trans montanã Oh lá lá, mulher do minha paixão Oh lá lá, brinda, riba, trans montanã Ai, contigo não estava alcançando Oh lá lá, mulher do coração Oh lá lá, olha a trans montanã Oh lá lá, mulher do minha paixão Oh lá lá, olha a trans montanã Oh lá lá, linda, riba, trans montanã Oh lá lá, mulher do coração Oh lá lá, olha a trans montanã Oh lá lá, olha a trans montanã Oh lá lá, olha a trans montanã pra ver o futuro daquela border O povo adorou, a moda furou, hoje é só o futuro de cada minha aldeia. Não tem licor, a aldeia falou, trazer o futuro daquela mulher. O povo adorou, a moda furou, hoje é só o futuro de cada minha aldeia. Vamos lá fazer um mega esquema, quero ver. Vamos lá! No vale da alanha, com tudo queimou, chegou a morrer e logo acestou. Aos novos viveres, o que vem a prisão, não se é poupado, nem se a questão. E o rio de tudo está para chegar, não é quê? Oê, 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 oá. O povo adorou, a moda furou, ela quis mostrar, foi sim o mundo, ai, 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 ai. O povo adorou, a moda furou, hoje é só o futuro de cada minha aldeia. No vale da alanha, com tudo queimou, chegou a morrer e logo acestou. Aos novos viveres, o que vem a morrer e logo acestou. Não se é poupado, nem se a questão. Aos novos viveres, o que vem a morrer e logo acestou. Aos novos viveres, o que vem a morrer e logo acestou. Aos novos viveres, o que vem a morrer e logo acestou. Aos novos viveres, o que vem a morrer e logo acestiou. Aos novos viveres, o que vem a morrer e logo acestou. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal